Olá a todos! Está acontecendo hoje o último Avesolar Meeting do ano. Pois é, o evento regional da Avesolar está finalizando sua temporada 2023 na região sul, diretamente do Hotel de Ville Prime, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente vai destacar aqui os principais pontos desse dia pra você. Logo na abertura do evento, os participantes puderam assistir a uma apresentação do campeão internacional de danças e um dos maiores ícones da cultura gaúcha, o coreógrafo e multi-instrumentista Edson Gaúcho, que mostrou um pouco da tradição das boleadeiras. Olha só um pouquinho do que rolou. Muito bom, né? Teve até a participação da plateia. E logo depois, Ronaldo Kolosuk, presidente do Conselho de Administração da Avesolar, abriu o painel da cerimônia de abertura e que recebeu autoridades do setor e representantes da administração pública pra falar das perspectivas envolvendo a tecnologia solar fotovoltaica na região e no Brasil, com destaque para as ações desenvolvidas e as oportunidades pra acelerar o crescimento da energia solar fotovoltaica. E o Carlos Dornelas, diretor técnico da Avesolar, trouxe os grandes números da solar fotovoltaica no Brasil e na região sul. Ele destacou que a fonte solar fotovoltaica é a que mais gera empregos renováveis no mundo e, além disso, falou da importância da criação de um programa estadual para a solar e da inclusão de sistemas fotovoltaicos nos programas de habitação de interesse social do Estado, nos programas de universalização e eficiência energética das distribuidoras do Estado, em comunidades isoladas, para famílias de baixa renda e em edifícios públicos. Logo depois da abertura, os participantes puderam aproveitar o Coffee Break e o espaço com a exposição de grandes marcas e, claro, fazer muito networking antes do início do painel 1. E no painel 1 foram discutidos os principais pontos para a geração própria de energia, considerando a regulamentação, a atratividade e os desafios para a conexão de sistemas fotovoltaicos nos principais sistemas da região. Mara Schwengber, coordenadora estadual da Avesolar no Rio Grande do Sul, trouxe números da evolução da geração distribuída solar por classe de consumo no Estado, com mais de 365 unidades consumidoras, recebendo créditos pelo sistema de compensação de energia elétrica. Além da Mara, participaram do painel 1, o Zéu Muthi Marten, que é coordenador técnico da Frente Parlamentar em defesa da mini e micro geração distribuída de energias renováveis da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Ele falou um pouco sobre a atuação da Frente Parlamentar. O Frederico Bosch também participou, ele é diretor executivo da Noal Energia e falou um pouco sobre a superação de desafios na micro e mini geração distribuída. E para finalizar, o Max Riffel, conselheiro do programa da ERS Solar, destacou como a geração distribuída é um importante investimento. Já o painel 2 trouxe estratégias para dinamizar os negócios e obter mais sucesso no mercado solar. Carlos Dornelas apresentou drivers para o sucesso no desenvolvimento de negócios de energia solar fotovoltaica, como é o caso da Certificação Aldo Solar, que tem como objetivo melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas do setor. O painel 2 também contou com apresentações de Tiago Cardoso, gerente comercial do Meu Financiamento Solar. Ele falou sobre a viabilização de negócios com financiamento no atual cenário econômico. O Pedro Drummond, coordenador estadual da Absolar em São Paulo e diretor executivo da RH Renováveis, falou sobre gestão de pessoas, capacitação e oportunidades para se destacar no mercado. Glauco Santos, diretor de Energia Solar da Eugin, destacou como gerir times de alta performance. Guilherme Peterline, vice-gerente de serviços da Grovat, falou sobre armazenamento em áreas rurais. E, por fim, Andrei Getnersky, analista de vendas da WEG Solar, trouxe informações de como criar valor de marca no setor solar. A Bárbara Rubin, vice-presidente de geração distribuída da Absolar, começou trazendo um panorama dos novos arranjos comerciais e oportunidades atreladas à energia solar. Segundo a Bárbara, o ambiente de contratação livre já representa mais de 34% do consumo de energia elétrica nacional. Ela ainda falou sobre a abertura do mercado livre, modelos de negócios criativos em geração distribuída e autoprodução de energia. Felipe Sapucaí, CEO da Ecom Energia, vai falar sobre como os integradores podem se beneficiar com a abertura do mercado livre de energia. Alexandre Becker, especialista em autoprodução de energia da Lud4Energia, trará as vantagens dos arranjos de autoprodução no mercado livre. Aline Pan, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vai destacar a importância da gestão de energia no estado. E Giordano Araújo, gerente de engenharia da Íntegra Energia, comenta a evolução regulatória do setor elétrico brasileiro e as novas oportunidades envolvendo a solar fotovoltaica. A temporada de Roadshow da Absolar termina hoje com o Meeting Sul, mas os eventos da Absolar continuam. No dia 23 de novembro, o show que comemora os 10 anos da associação vai acontecer no Tóquio Marini Hall, em São Paulo, com a participação de um dos maiores nomes da MPB, além de Open Bar e Open Food, com muito networking. Já nos dias 5 e 6 de dezembro, o Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, recebe a terceira edição do Encontro Nacional, evento que reúne os principais profissionais do setor solar fotovoltaico que estão em busca de se atualizar sobre as novidades regulatórias e de mercado. Dê uma olhada nos links que acompanham esse vídeo aqui e garanta já os seus ingressos. Até mais! Até mais!